Natasha, uma cantora de rock, vendeu sua alma ao terrível conde Vladimir Polansky, chefe dos vampiros, para brilhar na carreira. Mas ele descobre que em encarnações passadas, ela era Eugênia, o seu amor, que preferiu ficar com Rocha, a outra vida do Capitão Jonas. Meu nome é Vlad. Então você não pode me dar o que eu preciso. Espera. Fama, sucesso, dinheiro. Eu tento lhe dizer, Mrs. Penteiro, a vamp está aqui e já fez mais uma vítima. Oh, ela já fez uma vítima? Ah, mas que ótimo! Eu quero dizer que horror. O Augusto Sérgio, você precisa de tela imediatamente.